Para nós falarmos de emergência com SIDA, vamos entender um pouquinho o que é SIDA. SIDA significa síndrome da imunodeficiência adquirida, conjunto de sintomas e sinais que caracterizam a doença. Diminuição das defesas imunitárias do organismo, isto é, da capacidade de resposta ao longo da evolução da doença. Porque ao contrário de algumas doenças, a imunodeficiência que são congênitas, ou seja, os indivíduos já têm a nascença. Esta doença surge depois de uma infecção por um vírus, o vírus VIH, ou como vocês conhecem, HIV. Os doentes com SIDA não devem partilhar os seus objetos de higiene pessoais, como lâmina de barbear e escovas de dentes. Fases da doença. A fase aguda da infecção ocorre com 4 semanas após o momento de contágio. Algumas pessoas apresentam sintomas semelhantes a onde há uma gripe, como febre, suores, dor de cabeça, dor de estômago, nos músculos, nas articulações também tem dor, fadiga, dificuldade de engolir, gânglios linfáticos inchados e um leve prurido, que é coceira. Algumas pessoas também têm perda de peso. Por que eu queria tanto falar de SIDA? Porque muitas vezes, quando chega na emergência, o paciente de SIDA às vezes chega com anorexia. Ele tem uma dificuldade tão grande de engolir que ele fica muito magro. Você vê só pele e osso. Ocasionalmente pode perder a mobilidade dos braços, das pernas, mas recupera no passado um pouco tempo. A fase aguda da infecção dura entre 1 a 3 semanas. Todos recuperam desta fase em resposta à reação do sistema imunológico. Os sintomas desaparecem e observam-se um decréscimo da carga vírica. Preste atenção que isso é nas primeiras semanas. Quando eu estou falando já de anorexia que acontece é depois. É quando ele pega já o sistema imunológico dele está tão severo, está tão grave, ele não está tendo defesa. Ele pega fungos, vírus e bactérias. E ele não consegue se alimentar. E ele tem um decréscimo muito grande. Fora aquelas pessoas que não sabem que tem. E já chegam com sarcoma de capose, que dá na pele. Tá bom? Vocês vão aprender um pouquinho mais. E muitas vezes atendemos pessoas na emergência nessa situação. Os seropositivos, soropositivos, vivem depois da fase aguda um período em que não apresentam sintomas. A seroconversão, embora o vírus esteja a multiplicar-se no seu organismo, o que pode prolongar-se por diversos anos. É neste período que se encontra atualmente 70% a 80% dos infectados em todo o mundo. Fase da doença. A fase sintomática da infecção. Tá? O doente começa a ter sintomas e sinais de doença. Indicativo da existência de uma depressão do sistema imunológico. O doente pode referir cansaço não habitual, perda de peso, suores noturnos, falta de apetite, diarreia, queda de cabelo, pele seca e descamativa, entre outros sintomas. A fase seguinte da evolução da doença designa-se por si de caracterizada por uma imunodeficiência grave que condiciona o aparecimento de manifestações oportunistas, infecções e tumores. A evolução da infecção descrita acima designa-se como a evolução natural da infecção. Pode atualmente ser modificada pelo tratamento com os fármacos antirretrovíricos, podendo os seropositivos nunca chegar a uma fase sintomática da doença. Por que ainda recebemos tanto caso da emergência, já que tem o antirretrovíricos? Porque tem vezes problemas que eles passam de depressão, de realidade com a população. Quando eles descobrem, eles têm que pegar essa medicação. Essa medicação geralmente ela é dada no... Agora fugiu da minha cabeça. No... Na assistência social, no CRAS. Fugiu da minha cabeça. E você toma justamente pra não expor a pessoa, tá bom? E aí você pega, tem uma assistência social, psicólogo, todo mundo pra poder tratar isso. Por quê? Porque tem muitas mulheres, eu peguei muitas mulheres, principalmente, elas entram num quadro depressivo e às vezes elas param de tomar os retrovirais. E aí chegam com crises horríveis na unidade de emergência, tá bom? Fora aqueles que ainda não sabem que estão com a doença. Sintomas e complicações. Várias semanas depois do contágio. Uma temperatura elevada. E não é padrão, mas a gente tá fazendo teste de HIV, tá bom? Na emergência. Temperatura elevada, erupções cutâneas, informação dos gânglios linfáticos, mal-estar. Que podem durar de 3 a 14 dias. Durante anos é possível que não apareçam mais sintomas. Mas grandes quantidades de vírus já circulam no sangue. E em outras partes do corpo. A pessoa nesta fase já contagia outras pessoas. Após alguns anos, surgem outros sintomas antes de desenvolver infecções e tumores, tais como glânglios linfáticos aumentados, perda de peso, febre intermitente, sensação de mal-estar, fadiga, diarreia, anemia e aftas. O vírus também pode infectar o cérebro e causar loucura. Eu brinco aí chamando de loucura, mas não é loucura. A gente chama assim de distúrbios neurológicos. Com perda de memória, dificuldade de concentração e uma menor velocidade do processamento de informações. A sida caracteriza por uma lista de patologias precisas que surgem nos soropositivos. Na maioria dos casos, as infecções desenvolvem-se favorecidas pelo déficit imunitário. O sistema imunológico cai. Essas infecções devem ser as germes que estão já presentes no nosso organismo. Então, micro-organismo, tudo que já está presente no nosso organismo. Ele vinha a se desenvolver. E aí nós temos como pneumonia, tuberculose, toxoplasmose. Lembra do gato? O teste de rastreio pode ser proposto pelo médico ou qualquer utente. Utente, que é, ele pode propor pra qualquer pessoa. Normalmente as pessoas que vão se submeter a uma intervenção cirúrgica ou a mulheres que pretendem engravidar. Mas o que acontece? A gente, nas emergências, a gente faz muito esse teste em quem está tendo, vai ter um bebê. Ou, caso fora disso, somente quando o médico desconfia de alguma coisa, tá bom? Se o teste der positivo, o médico deve disponibilizar-se a escutar o paciente, pois é um grande choque psicológico. Depois são pedidos exames mais completos e, por doente, recursos psicológicos e médicos. Também é importante acessar o paciente a informar, principalmente, o seu parceiro sexual. O diagnóstico. O teste de Alisa é uma análise ao sangue feita para diagnosticar se a pessoa está infectada com HIV, vírus da imunodeficiência adquirida. Ou imunodeficiência humana. Este exame dá para detectar anticorpos contra os vírus, tá bom? Se o resultado do teste de Alisa indicar que existe infecção, a análise é repetida. Se os resultados continuarem a ser positivos, o passo seguinte é confirmá-los com uma análise mais exata e dispendiosa, tá? Tem esse teste aí, de Wester. Esta análise também identifica os anticorpos contra o HIV. As vias de transmissão, relação sexual, trocas de seringas, de toxicodependentes, por acidentes médicos, que é muito raro, que é você se furar, eu quero falar disso também, transfusões de sangue, transplantes de órgãos, por via materno-fetal, também pode acontecer. O que é que eu gostaria de falar aqui um pouquinho? Por que, pró, a AIDS é tão grande em homossexuais? Por que o grado tão grande? Porque o sexo dele é o sexo anal. E as pessoas colocaram na cabeça que ela só deve usar camisinha, ela só deve usar proteção, quando ela pratica, o maior caso é de homossexual, depois mulheres. Por que, pró? Por que? Homossexual, porque como não tem neném, ninguém quer usar camisinha pra fazer o sexo anal. E em segundo caso, nós temos as mulheres casadas, ou as mulheres solteiras, que fazem atividade sexual, e não usam a camisinha, porque não gostam de usar camisinha, a preocupação só é ter filho, como eu disse, a preocupação da população é com o filho. Então, ela usa o anticoncepcional, mas ela não quer saber de proteção de doença. E no caso homossexual, a mesma coisa, não tem filho, né, no sexo anal. Então, vamos nos preocupar com o quê? Se preocupar com isso tudo aí, tá bom? O vírus não se transmite num abraço, num aperto de mão, no espirro, no doci, nas piscinas, nos alimentos, e no banho, tá bom? Por favor. Quando eu falo da escovação, ele pode ter um sangramento na boca, não deve compartilhar, ou às vezes ele tá com um fungo muito alto na boca, porque o sistema imunológico dele, nesse período, tá um pouquinho ruinzinho, ele tá cheio de afta. Então, não se deve compartilhar essas coisas. Mas não que ele vai pegar a AIDS da escova de dente de outro, pelo amor de Deus. Tá bom? Agora, pra uma pessoa beijar e pegar a AIDS da outra, a boca tem que tá cortada, sangrando, e da outra também tá sangrando. E um sangue, um corte, encontrar quanto corte. Vamos com calma aí com isso. Tá ok? Porque se não criar muitos mitos, e a pessoa é tratada como bicho. E não é assim. Tem muitas pessoas aidéticas, e vocês nem sabem. A prevenção. Os programas para prevenir a propagação do HIV, tem se centrado principalmente em informar as pessoas quanto à transmissão do vírus, numa tentativa de modificar o comportamento delas. Os folhetos informativos são um meio de propagação. O uso de preservativo, né, que é uma das melhores maneiras de prevenção, fornecer agulhas esterilizadas aos toxodependentes, é outro método que reduz a propagação, mas não é feito. Tá bom? Isso é feito fora, não é feito aqui. As vacinas é outra das prevenções, mas até o momento não foi muito eficaz, mas continuo estudos para melhorar isso nos Estados Unidos. Limpar bem a superfície onde tiveram pessoas infectadas, como HIV. Isso não existe. Isso é mito. Eu gosto de colocar, tá bom? Nos hospitais isolar, mesmo não tendo certeza se já é infecções. Isso também não existe. Não existe isolamento da pessoa com AIDS. Agora existe sim, privacidade. Se eu vejo que a situação dele tá grave, se eu vejo que ele vai ser exposto, eu tento retirar. Agora existe o isolamento? Sim. Por isso que eu coloquei como dúvida. Como, Pró? Ele está completamente imunocomprometido. Não tá tomando os retrovirais. Chega no estado grave. Eu vou deixar ele do lado de um paciente com tuberculose? Eu vou deixar ele do lado de um paciente com Covid? Eu vou deixar ele do lado de um paciente que tá com uma situação grave? Ou dependendo do local do hospital, eu faço de tudo pra que ele não entre no hospital e nem fique internado. porque ele é imunocomprometido. Só o ambiente hospitalar tem uma microbiota toda pra correr uma infecção. Por isso que às vezes a gente indica aí no CRAS pra ter uma conversa, pra ter usando umas pomadas, onde ele vai se sentir melhor, onde ele vai conseguir falar, e aí se conecta com o posto de saúde dele, se coloca a situação pra enfermeira, e se tem um cuidado todo sigiloso. Tá ok? É por causa disso. E não devemos expor a micro-organismos. Tá bom? Os hospitais possuem procedimentos rígidos quanto à manipulação de amostras de sangue com o fim de transmissão dos vírus. Então, esse procedimento rígido é pra qualquer pessoa. Porque nem todo mundo que entra na emergência é feito o teste. Então, são procedimentos que a gente deve adotar e fazer independente. A proteção é com o preservativo. Isso é óbvio. O uso do preservativo é muito importante. Tá ok? O resto não protege. O tratamento é com o AZT. Tá vendo aí? Até os dias de hoje ainda não existe nenhum tratamento nem medicamento que deu prova de uma eficácia absoluta de vencer essa infecção. Tá bom? Mas esses tratamentos que são administrativos já dão algum resultado positivo. Dar maior apoio psicológico ao doente também ajuda. Lutar contra as consequências da diminuição da defesa do organismo. Interromper a deterioração dessas defesas imunitárias e restaurá-las. Interromper a replicação e multiplicação do próprio HIV. Um antirretroviral, né? Todo mundo se conhece. O AZT, cuja sua denominação científica é a zidovodina. É uma molécula que foi resumida em 1964. Foi em março de 1987. O AZT tornou-se o primeiro antirretroviral a ser comercializado. Em Portugal também foi o primeiro antirretroviral a ter autorização para ser comercializado em abril de 1987. Este medicamento trava a evolução da infecção e prolonga a esperança de vida do doente. É um medicamento que exige vigilância médica. O tratamento com AZT durante a gravidez e parto mostrou sua eficiência na redução de risco de transmissão para a mãe soropositiva. São hoje utilizados outros antirretrovirais que vieram trazer novas esperanças. Em Portugal nós temos a osalcitabina, didanosina, estavudina, lamivudina. O antirretroviral 3TC junto com AZT oferece motivo de esperança para os doentes com sida. Os pesquisadores exploram também duas novas vias de combater diretamente o vírus. Os tratamentos imunológicos servem para restaurar o funcionamento do sistema imunitário. Ainda não existe nenhuma eficiência. Não chegou ainda. E o tratamento tipo vacina ainda está em fase experimental. Utiliza-se partículas virais inativas, tá bom? Para reduzir uma resposta imunitária ao organismo. Tá ok? Essas vacinas são somente para eles. O grupo de riscos, né? Nós temos os toxodependentes, os heterossexuais, o transplante de sangue quando é feito de forma indevida, materno fetal, homo e bissexuais, desconhecidos e hemofílicos. Duas das instituições de combate, né? A instituição existe há 15 anos, o Abraço, e é dirigida por Margarida Martins, que foi também a fundadora. É uma instituição particular em solidariedade, é social, organização não governamental sem fins lucrativos, de prestação de serviços na área da sida. Então, são pouquíssimas instituições que fazem isso. Qual é o objetivo? O apoio a pessoas infectadas. Porque tem relacionamentos, presta atenção. A pessoa descobriu que pegou, vamos ficar, do marido. Há uma desestrutura familiar, as pessoas se separam. Há uma grande crise, o medo dos filhos ter. Então, é muito complicado, não é tão simples. Luta contra a discriminação, o direito das pessoas infectadas, apoio e formação a trabalhadores e técnicos de saúde, prevenção da infecção, tá bom? É por isso que hoje, quando a gente vai trabalhar no polo mesmo, faça os exames de sangue, faz tudo pra entrar no polo, mas o teste do HIV não é pedido. Justamente por isso, tá bom? Pra luta contra a discriminação e defesa dos seus direitos. Associação de apoio a crianças infectadas com vírus, são aquelas crianças, a mãe que não tomou os retrovirais adequadamente ou nunca fez o pré-natal, chega no final da gestação para ter o bebê, aí dá o teste positivo, a gente dá o banho correndo, essa criança não amamenta. É dado logo o banho ao nascer para fazer retirada de qualquer sangue ou qualquer coisa que ela teve contato. O ideal é que fosse pela cesárea e que ela não tivesse contato com nada, mas já veio nascendo, já estava encaixado, teve que nascer, dar o banho, dar os antirretrovirais para a criança e espera os resultados. Porém, às vezes as mães não continuam, não se tem um cuidado adequado e infelizmente tem criança que pega, tá bom? E é um cuidado pro resto da vida. E são dados que não são, não tem nas escolas públicas, tem escola que tem uma, tem grupos que o CRAS, a ciência social, ela tem uma junção com o posto de saúde, né? O NASF, todo mundo trabalha junto, tá bom? Unidade de saúde da família, todo mundo trabalha junto e a escola, a secretaria de educação com a secretaria de saúde tem um trabalho muito bonito. Isso é cuidado, isso é preconizado. Agora, tem muitos municípios que isso não acontece. Então, são informações isoladas. E a criança ficou aquém de muitos cuidados. E eu vou lhe dizer que o número de crianças HIV tem aumentado assustadoramente. Principais objetivos. Existe os, desse projeto, a casa só, né? Responder as crianças com SIDA. Aos educadores, como orientar esse educador a cuidar? Porque a gente não informa, presta atenção o que eu quero dizer. A gente não precisa dizer ao professor que o aluno dele é pra não ter um estigma. A gente precisa preparar todo o corpo docente e toda a unidade pra poder lidar com qualquer soropositivo que venha a aparecer. E esses cuidados precisam ser preconizados. Tá bom? A discriminação. Na família enfrenta tratamentos injustos, muitas vezes são abandonados, são excluídos de festas, são recusados, o copo que ele bebe, às vezes o povo joga fora. E a criança que tem pra infectar, do pior. São muitas vezes provocados cruelmente pros seus colegas, são excluídos. A gente precisa ver o que ele é um estigma 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 Obrigado.